Tem uma palavra pra você Escuta Alguém sangue Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias três que eu te curar O meu escondido Você vai conseguir a falar Eu só vi meu Deus de mim Escute, força Faz o Deus que me enviou Sai de tudo Ele me mandou para levar Mudar o seu rumo Ele está enfriando o poço Doce Passa o seu rumo É o juro que essas lágrimas eu gosto E tem uma calma Vai passar Eu sei que essa luta vai Vai passar Tá doendo mais Não vai querer Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai enxergar Vai enxergar A solução Para tudo Que que aconteceu Que que aconteceu Você vai ter Que volta Que você Perder Só doce Só doce Espere Pelo amor De Deus Vai passar Vai passar Vai passar Aleluia Vai passar O que você está passando Ela vai passar Deus já não A vivência da tua vida Tudo que você pediu A Ele Ele vai te entregar Aleluia Obrigado Deus